Música Em 2018, o Salão de Iniciação Científica da URGS chega à sua 30ª edição E para celebrar essa longa história, conversamos com profissionais que foram premiados e se destacaram ao longo desses 30 anos No programa de hoje, vamos conhecer Célia de Fraga Malfatti, que é a coordenadora do Laboratório de Pesquisa em Corrosão da URGS Em 1995, quando estudava Engenharia Metalúrgica, ela foi premiada no concurso Jovem Pesquisador Naquela época que eu iniciei a Iniciação Científica, a minha ideia era trabalhar com a parte de tratamento de superfícies metálicas E foco em corrosão eletroquímica, que nem sei se eu entendia muito bem na época o que era, né? Mas hoje eu trabalho com isso, eu estou no Laboratório de Pesquisa em Corrosão E eu trabalho orientando alunos dentro da parte de todo o que é relacionado à parte de corrosão, a eletroquímica, né? Em superfícies metálicas Dentro da Iniciação Científica, foi possível, na realidade, descobrir a questão de... a prática, né? A questão da transferência daquilo que eu aprendi em sala de aula Com todas aquelas atividades que poderiam parecer até um pouco abstratas Quando a gente estava apenas em sala de aula, né? Então, foi importante ter iniciado por ali e isso teve uma grande importância na minha vida profissional Porque me acompanhou até o doutorado, né? A Iniciação Científica, mais ou menos, determinou isso já Então, o que eu digo hoje, até para os alunos, né? Que a gente tem que acreditar naquilo que está fazendo Então, era isso que acontecia Então, eu acreditava e por isso conseguia apresentar esse trabalho E chamava a atenção pela maneira, talvez, que apresentasse, que gostasse daquilo, né? Então, o prêmio foi muito importante porque, de qualquer forma, foi um reconhecimento De uma forma que nem eu imaginava a dimensão e importância que tinha na época diante dos meus colegas, né? Eu tenho até hoje também alunos que apresentam também no salão e vejo o quanto é importante esse reconhecimento Talvez na hora o aluno não tenha... não seja tão claro para ele, né? A importância, o reconhecimento, né? Do prêmio, ele faz o próprio aluno pensar a respeito da importância que tem aquele trabalho que ele está executando Para esses alunos, eu vejo que impacto tem o quanto isso pode modificar o fato de que eles sejam destacados Que eles sejam reconhecidos, né? E que eles gostem de ser reconhecidos e destacados E eu noto que isso tem um impacto que pode afetar enormemente a escolha profissional Já vejo isso afetando a escolha profissional desses alunos Quando eu fazia iniciação científica, eu me sentia muito responsável pela pesquisa que eu estava realizando Então, acompanhada por mestrando, doutorando ou diretamente com o meu professor Eu me sentia responsável, aquela pesquisa era uma pesquisa que eu estava desenvolvendo, então Em parceria com esses meus colegas do laboratório Então, falar em iniciação científica é a possibilidade desse aluno entrar em contato com esse universo da inovação Do que há de... do que está sendo desenvolvido com o estado da arte relacionado com aquele tema Isso, para mim, é iniciação científica Participar de iniciação científica, para mim, na época, como bolsista Eu era bolsista, né? Eu recebia uma bolsa, então, da universidade para executar Isso foi bastante importante Então, pode ser que para alguns mesmo ele possa executar isso como voluntário Mas esse... o recurso e o fomento que não está só na questão da bolsa para esse aluno pesquisar Mas a infraestrutura, né? Dentro da universidade para que ele possa executar os trabalhos de pesquisa Eles são essenciais E isso faz parte da formação E quando a gente fala, independente se esse aluno depois ele vai seguir carreira acadêmica Ou se ele vai ser, então, fazer mestrado, doutorado Vai ser um professor numa universidade Enfim, um excelente professor Ou se ele vai ser um excelente profissional no mercado de trabalho Passar por uma experiência de iniciação científica Eu creio que é fundamental E, então, fomentar esse tipo de iniciativa Ela é fundamental também Eu fiz iniciação científica E isso foi determinante para minha escolha profissional E, então, fomentar esse tipo de iniciativa